sei lá velho, não sei o que vai lá, vamos, vamos aqui, terras, ó o cara foi, falou abraço irmão, fica com Deus aí, ele foi ali, vão lá também, vão lá também, vamos embora então, mas porque já tinham marcado lá isso, não, ele marcou, ele marcou, ah sei lá, eu marquei, depois eu desmarquei, só que aí ele foi, tá ligado, entendi, tem gente caindo lá, fala aí Equinha, beleza mano, salve Equinha, tamo junto, ó o cara trocou ideia mesmo, trocou pô, o cara é gente boa pô, o que ele falou, e aí, não sei, não entendi não, mas ele falou com a gente, falou e aí, suave, ó tem gente indo pra lá hein, squad é foda mano, squad é zica, caramba, cai mal pra porra, eu vou pelo menos naquele baú ali do, ó eu só tô vendo um mano, vocês viram mais do que um aí, não, só vi um só, ó o cara meteu uma armadilha ali mano, como é que o cara já caiu com uma armadilha, me diz, já tinha uma armadilha ali, será velho, os amigos e o Alvini já vai tentar com ele ali ó, vem, vem, vem junto em mim, ajuda aqui, vai, 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 tá da frente, pô, matar cara, não tem problema não, você não me acerta Alex, esqueceu, não, não, é porque tipo assim, eu tava conseguindo acertar o cara, tava bloqueando o tiro, já matou? Mas e o cara que tava lá em cima? E o cara não, já foi, já foi, o Bruno me ajudou a derrubar na frente, não caiu direto, não caiu direto não Eita, bala, 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 tá aqui, tá aqui, tá aqui Nossa, tomando coco Boa né, Ludo Matou, matou já? Matei, matei Esse foi direto? Foi direto, foi direto Opa, preciso de bandagem, qualquer coisa aí que vocês tiverem mano Ah, eu também tô cagado filho Não tenho não mano Tem a doze ali atrás mano Mas qual é a doze? Ah, cima automática lá Boa Ah não, mas o Bruno não pegou? Você não pegou? Azul? Não, eu peguei azul, mas eu dropei a verde Ah tá, beleza, beleza, beleza É que eu não vi dro... Ué, engraçado, mas você pegou e não deu... Não, porque eu tava, eu tô sem espaço, acabei de... Ah Eu tava com espaço, quer dizer, aí não droppou a outra Se ver baú aí não abre não, amor Não, o cara já abriu já, pô Caralho, cara arrombado, véi Ué, o cara caiu o primeiro que todo mundo, nós ficamos lá matando os caras e ele ficou aqui ele abrindo o baú Ah, e o cara também não sabe, nem tá na call com a gente, pô Verdade Cabelo? Eu Fala, moleque Boa Ô, mano, olha aqui, mano Você tá ligado, tem que ir uns bagulho de sorvete lá, né, Bruno? É, eu já fui em dois Você foi no que tem aqui? No daqui eu já fui já Pô, eu queria pegar esse bagulho de 70 hoje, mas não vai dar não, mano Aqui não vai dar o quê, filho? Da qual? Eu meia quarto, quase nem assim Ah, não, aí também, aí, é Aí, complica, né, meu parça Opa, um kitifu ali Aí é o meu Precisa pegar muita missão, mano É, mano, a não ser que você compre, velho Você compra Seis É, seiscentos É, dá sim, velho Comprar o quê? Cada passe que você comprar é cem V-Bucks Se comprar seis é cem Cento e cinquenta Ah, é cem cinquenta? Aham, cada passe custe, hein, Bruno? Você pode upar o nível Você paga e upa o nível, entendeu? Ué, mano, um passe, pô Sério? Eu não sabia, não Vai lá no passe de batalha e embaixo, ao invés de ter o botãozinho pra você comprar passe Vai ter upar passe, tá ligado? Caraca Eu vou usar, então eu tenho mil e cem V-Bucks Então, você pode... Ih, dá pra upar Por isso que os cara... Dá pra pegar vários níveis Dá pra pegar vários níveis Por isso que o Bruno tem um shield de 25 É, exatamente É Aí dá pra você pegar agora, pô Dá pra pegar a skin nova agora pra galera ver Dá pra upar nível? Como assim nível? De conta É, aí eu não sei Não, nível de conta não, né, pô Você upa só o XP, mano Cadê o Gui? Cadê o que é? Ele jogou o que sabe, Gui Vamo lá no outro ali? Do lado? Vamo lá, aqui não tem mais nada Dá lá e caiu Arminha, eu fiz três tiros Já matei três aqui na match, hein Mano, o safe tá longeão, mano Vamo por aqui logo, ó Não, mas... A gente tem que lutear, né, Didi? Eu tô ruim de lute, mano É, mas olha onde tá o safe Se você parar pra lutear agora A gente não vai chegar, não Vinte segundos Se for por outro lado É pior, mano Que a gente... Depois acaba caindo lá em torres torta É, o cara foi por aí também Mas eu tô precisando de lute, velho Foda que se estretar de conta quatro aqui Nós tomamos Não, não tem ninguém aqui não, mano Tá suave Não tem ninguém não, relaxa Relaxa Tenta de morrer pra safe, mano Confia Confia Quem confia digita o que, Bruno? Fala aí Amém É, moleque Amém Pô, podia abrir baú aqui Contar... Contar como se fosse lá na descarga Aí ia ser top Ah Ó, tem baú aqui mesmo Pô, mesmo Boa dica Caralho, construí bem pra caralho aqui Ó, já peguei um kit já Ah, mano Já peguei umas ataduras aqui Já posso tomar um gás Ah, eu não tenho atadura Eu não tenho atadura não Outro baú aqui Eu queria desbloquear Eu queria desbloquear Eu queria desbloquear o... A picare... Opa, mais um kit aqui Eu queria desbloquear o kit O... Aquela... A picareta da... Do lápis lá, mano Pra combinar com o meu personagem Picareta do lápis Pô, essa dali é muito top Essa eu quero, mano Eu acho que é 85, 80 Acho que uma das mais legais Que tem é essa daí, mano O lápis é bem nada a ver Mas a picareta é muito top Sim É, Vini Vou vazar aqui Eu também Beleza, man Ó lá Peguei uma dose branca Ah, mano Esses baús tão muito zoados, velho Abri três baús na cidade Não ganhei nada, velho Sério, mano? Três baús e só coisa branca Consegui uma... Consegui uma... Consegui uma Rzinha azul pelo menos, mano Ah, deu, 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 deu Deu bom aqui pra mim, mano Compartilha o pau depois então, filho Peguei dois kits Dois kits e uma AR verde, tá bom Vai, caralho Porra, quase que tomei uma queda aqui Que... Que eu ia falecer, velho Aí, tá o bicho vindo Você vai nem construir, velho Ah, mas dá pra chegar sem tomar dano, pelo menos Vocês, né? O Bruno acho que chega também Se ele for reto, talvez Ah, mas eu tô com dez ataduras aqui, então Posso até a tua mão Caramba, tem mó rampão aqui, fi Cuidado Ó, Bruno, o que que você tá fazendo aí, cara? Vai reto, meu filho Cala a boca, velho Vai cuidar do seu safe, cara Cara, é muito zelotinho, meu irmão Cê é louco Tô com dez ataduras, posso tomar um gás Então, beleza Então, beleza, meu parceiro Vou derrubar a rampa do Tidia ali, só pra ele cair Aí é parceiro, hein Aí é top Ou, vocês repararam o nick desse cara aí, né? Kim AKS Nem é ladrão de kill, né? Certeza Será que ele vai dar cair antes da KS e morrer, né, velho? Por que que vocês construíram essa rampa, nada a ver, mano? Ela ficou Ela ficou Ah, tá, pronto Eu acho que o cara construiu pra se matar, porque... Sabe? Eu falei, mano Certeza que ela construiu pra se matar, mano Não tem sentido essa rampa aí, não, cara É, mano Tomou dano? Tomei pra caramba Cria uma rampa na hora que você estiver caindo, mano Senão não vai tomar dano Não, não foi por aí, ó Tem o cara ali, ó Tem o cara ali, ó Aonde? Não, é o cara da nossa equipe, mano Não, 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 não Não, 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 não Olha pra direita, pra trás Na árvore Tá na sua direita Na sua frente, hein, Didi Na árvore Calma, matei um já, pô Ladrão de kill Eu tirei pra caralho no cara E eu sou ladrão? Eu tirei pra caralho no maluco Primeiro que eu identifiquei Ah, ladrão de pump Ué, tá Eu que matei Você quer ficar com os moos O cara quer tudo, mano Eu que mato Eu quero ficar com os moos Porra, eu que identifiquei a ameaça Meti bala Morreu direto? Morreu direto? Morreu direto? Ah, ah Eu identifiquei a ameaça Meti bala Quem tava na live viu e digitava Olha o direto Como assim, mano? Ah, eu sou foda, velho Eu sou espião, parceiro O cara tava agachadinho Só mirando no teu coco Tava sem bala Nem vira o Didi, mano Vê a gravação depois Você vai ver Foda que tô sem nenhuma sniper, velho Aí não desenrola Se tivesse pegado essa kill Era 4 kill, porra Bruno Ninja Bruno Ninja Bruno Ninja Bruno Ninja Só que não Didi KS Já deu aquela Didi KS Cala a boca, mano Oxi Cara invejosozão, bicho Cara invejoso, mano Tô com 76 de vida Me dá esse kit seu aí, velho Ah, agora você quer kit, né, meu irmão? Tenho no airdrop, hein? Tenho no airdrop, vambora Por que gostei dessa rampa aqui, mano? Caralho, tô com mil de madeira O cara que tá com mil de madeira Sim, mano Peguei 600 de madeira De pedra no maluco Não, vou andar só com plataforma agora, velho Não, mano Pode ir Ai, mano, narigo do lixo Tô curtindo essa arminha aqui da 3 bala, velho Sério? Sim O que que vem no drop, hein? Sei lá, não peguei Opa, bala, direita Esquerda, quer dizer Tá começando a fechar, molecada Bora, bora, sai fora Tem nego na esquerda, hein? Nego na esquerda É, vamo reto aqui que eles nem vê nós Nossa, galpão ali na direita também sempre vem nego, velho Ponto um 20, hein? Hum, sempre certo que tem nego ali na esquerda e no meio da água, cuidado, mano Ruxando o que, filho? Tô indo safe, meu filho Aí depois ele vira pra trás e fala assim, se não estava aqui, se não estava safe Caralho, vou tomar gasp Olha lá, correndo na água, correndo na água, correndo na água Correndo na água, olha lá É Jesus, é Jesus, caralho, correndo na água Sim, mano Amei Vamo pegar safe, não troca não, galera Tá sozinho, mano Não troca não, galera Tá sozinho? Tá, pô Aí das atiras volta o squad dele comendo o nosso breuco Ah, sozinho mesmo agora Toma Pô, o cara só me acerta, mano Ah, eu vou lá buscar o loot desse cara Traz o escudo pra mim, que eu que matei Quem tá dando essa bala? Ah lá, leigoinho e SO, SO atrás Deitei Caiu direto Caiu direto? Caiu direto Boa então Ih, Vini, não vai dar pra pegar não, mano Deixa quieto Bala de AR, alguém tem sobrando? Tô lá Bala de AR, eu posso te passar, mano Eu te dou, eu te dou Eu tenho Tem quantas aí, Bruno? Tô com 36 Alguém tá com mini shield aí, sobrando? Vou te dar 80 Eu tenho 5 mini shield Ah, é ruim, né? É ruim, hein Caraca Caraca Nós tamo ruim muito mais De 350 350 350 350 É esse daqui Ó, na montanha 350,15 lá, ó Já vi Tô esperando as balas que o Didi tá demorando 10 anos Ah, tá bom Vou dropar tudo pra você de uma vez só Vou ouvir, pega aqui o bagulho Tô indo Galera, 350 É, 30 lá, 15 mais ou menos Aham, tô vendo aqui Viu o noise? Não sei, mano Ainda não Acho que foi aqui nessa beiradinha Ah, já viu, pô Tá construindo lá? Tá no ele Nego construiu pra carai lá no mais alto que nós, velho Tentei subir mais aqui o bagulho E é, mano Caralho, me ferrei aqui, velho Boa Não, mano Não, mano Por que que isso acontece? Ixi, o nego tá lá Vai tocar com nós demais daqui agora E eles tão mais alto Ih, gente, tá longe de novo, hein Pra variar Opa, ó, ó Direita também tem Construindo pra caramba E vindo pra cá Ah, eu sou mais E pegar a esquerda aqui Vai rapar fora Porque... Nossa, o safe tá longe, velho Vamo, vamo, vamo Vamo sair fora Vamo pra esquerda Vamo pra esquerda Bora pela esquerda, ô Não, ó o Kinha Fala que a gente tem que vazar, mano Tá muito longe o safe Ele manda ele pra direita 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 Ele tá... Já tá colinando pra ele Nossa, ele tá muito vida louco Embaixo dos caras, mano Ele rushou Ele rushou nos caras Dá cobertura pro Kinha lá, guys Derrubei geral lá, ó Porra, o Kinha é louco demais, velho Que isso, mano Que isso, mano Deixa ele morrer lá Deixa ele lá e vambora Vamo correr pro seu Não, mano Vamo ajudar o cara, pô Sacanagem Mano, ele é doido, velho Não, o time é time, pô Vambora Dá lá e caiu Caralho, o maluco sobreviveu, mano O outro cara nem é ruim, hein Fechou, fechou Fechou, vambora Fechou? Vambora, mano Será que ele tem vida? Pô, pega esse vira-vira aí, ó Pega esse kit Tem vira-vira Tem vira-vira Tem vira-vira Eu tô zoando agora Pega esse vira-vira aqui, cara Eu não tenho Eu não consigo carregar mais Eu tô cheio de kit, mano Tô cheio de kit Não, eu peguei vira-vira Pega aí, traz aqui Traz aqui, traz aqui Traz aqui, mano Não, eu peguei o vira-vira Vambora Não tem bagulho pra pegar o kit, velho Porra, drop alguma coisa pra pegar o kit, velho Vale a pena Vale a pena Vou dropar, tá dura, cara Não, o Kim é malucão, mano O safe, o Didi Constrói andando, filho Vou morrer Caralho, esse Kim é doido mesmo Kim é doido Eita Não, não Bora, bora, bora O cara tá malucão O cara tá malucão Ai, caralho Bala atrás, bala atrás Direita, direita, direita Só que eu não tenho nem bagulho aqui da manhã de caralho Tá longe, amor Acho que ele vai pegar safe Na tua direita aí, Bruno Cuidado, hein E tem um Costas, hein, mano Não esquece do cara das costas Isso O cara das costas com RPG, maldito Ele vai ficar esperando nós daqui, garantiu Como? Se ele tá vindo pra nós costas Não, o cara aqui A direita Ah, mano, nem rolai lá, não Coitado Tá ali embaixo Ele tá lá embaixo, tá lá embaixo Se ele estiver lá embaixo, ele vai tomar bala Mas ele foi malando, pô Ele construiu lá embaixo, mesmo Ele já se protejou lá, ó Opa O cara a costa aí, hein Pera aí, é nós três e mais três Tem um cara lá embaixo, tá pro... Ó lá, saiu, 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 galera Tá sem escudo, tá sem escudo Matei Boa, boa É, tirei toda a vida do cara E o outro lado, guys, ó Vou lá lutear, tô sem vida, mano Ih, é só mais um, mano Vou vivo Cuidado com o outro lado, velho Opa Scarzinha, humilde Ó, tem jump, mano Ó, vira, vira Pera aí Jogue ele aí Pera aí Deixa eu construir essa parada aqui, mano Toma, pera aí Toma aqui Pô, essa é nossa, hein, galera Só... Ah, só fazer merda, pô 50 segundos pra fechar ainda Pô, se o Quinha não tivesse ruchado igual o macaco louco ali Ele tava viva aqui Ele tava viva aqui Não, ele só vazou Não, ele saiu fora Peguei uma escarela do cara ali Ó, eu acho que o cara tá no L, mano Olha a construção ali no L Aquela bagaça gigante ali É, é lá mesmo É lá mesmo Ele já tá no safe, então bora pra lá, moleque Eu acho que lá não é safe, não Lá não é safe, não Ah, eu vou lá no drop, mano Preciso fazer missão de drop, tô nem aí pra esse cara Eu também preciso fazer Vou roubar o seu drop Ah, vai nada Tem dois, um pra cada Sai fora Narigudo, lixo Cadê vocês? Atrás de você, pô Eu também tenho que fazer missão de drop também, mano Ah, não Quem chegar, chegou Quem chegar, chegou Mano Vai jogar uma granada no teu cu Eu vou te matar, hein Quem chegar, chegou, mano Não tem essa não E a gente tá safe, mano Total Mas o cara deve tá por aqui, velho Vai de 12 Não, tem uma mansão lá do outro lado É, mas pode ser fake Olha dentro do caminhão É, ele pode tá por aqui mesmo Se eu estivesse sozinho contra 3, filho Eu ia tá no lugar mais moitado do planeta Ó o drop aqui também perdido Ó, pega esse que eu vou no outro lá, então Ah, cada um pega um, então Isso que é clã Bora, clã Foda que o que eu vou pegar tá do lado de uma casa, velho Beleza, boa sorte Se eles são morrerem, eles vão salvar aí, tá, galera? Ó, tem uma escara aqui, mano Se alguém quiser Beleza Pega ela, pô Não, já tem uma, pô Caralho, o drop estourou aqui Eu tomei um susto, velho Opa, escudo Lança granada Porra, sniper, velho Aí sim, dourada Boa Por que eu to de escudo? Faz a casa aí, Bruno Pô, vamos ficar cada um em um lugar, tá de boa, mano Vamos Minha casa tá... Minha casa tá aqui já Tranquilo Aí, bug Vou fazer a linha aqui da beiradinha aqui do safe O cara vai pensar que é... Olha, caraca, eu fiz uma escada que mó pica Nem sei como é que eu fiz isso Genial essa escada Escada mó pica, imagino como é que é Não, chega aí pra tu ver, fi Ó, Bruno, o que você só faz... Ó, Bruno tá fazendo... O Bruno tá fazendo uma casa 4x4 ali, Didi É, carai É, carai O cara nunca vai me ver O cara é metendo uma casa 4x4, velho Eu também Mansão, carai Mano, esse cara tá na casa, velho Certeza Se tivesse na casa ele tinha me pocado Será, mano? Opa, quem que jogou a granada? Meu filho Ah, você Mano, não tem outro lugar pro cara tá, velho Vamos ver Ele tá ali uma dessas duas casas garantido Se fechar nas casas, nós estamos meio enrolados Não, fechou pra... Quem que é o roxo? Didi, você tá fora, mano Eu e o Bruno tamo dentro Ó, essa continua na frente de vocês Ah, é do Bruno, tá Essa casa lixo aqui é do Bruno Ele tá na casa mesmo, mano, certeza Ninguém entra na minha casa Boa, demorou pra fazer o lance ali Pô, mas tá fazendo maior cota, velho É o cara... Mano, acho que eu vou lá pegar esse outro drop também Eu vou pegar esse outro drop garantido Eu tava aqui pensando nisso, mano Cara... Nessas alturas do campeonato brigando por drop É zoado Eu prefiro drop do que a win, velho Na moral mesmo Não... Eu prefiro a win, pô Tá loido? Ele se drop, tá lá na frente Pô, o cara tá muito mocado, mano Não é possível Ele tá na casa, tá na casa Isso, Didi Joga o bagulho Ai, tô me amando Pô, só acerta a casa Ele tá na outra casa, eu acho, velho Tá mesmo, olha lá A construção aqui, ó Aí, vem ele, vem ele, vem ele Não é não, é uma moita que renderizou do nada, velho Wtf Mano, tem um... Tem um baú dentro da casa, olha lá Ah, eu vou nesse baú dentro da casa, velho Ó, o cara, só eu, só eu Ele tava dentro da casa Ele tava dentro da casa mesmo Qual casa? Yeeeey Sebrutio Yaaayuu Espinha de peixe Vou pegar o drop lá, vou pegar o drop Yaaayuu Espinha de peixe É, pô Mano, você faz reaction de MC Loma Ai, velho Espinha de peixe Espinha de peixe É, pô Fala esquinha de peixe Deixe o seu like no vídeo Deixe o seu like no vídeo Deixe o seu like no vídeo Oh, na moral galera Deixa esse like aí Se inscreve no canal Assiste os outros vídeos que estão aparecendo na tela aí Porque o mico foi grande, hein Então, por favor Seja doidão no like Que é nóis Woo